Música Para fazer uso da palavra, eu convido no Diretório Municipal, Dr. Penso Reis. Aplausos Pega daqui para o Marcelo, não te atrapalhar. Bem, boa noite. Eu vou começar saudando, sem dúvida nenhuma, com aquelas pessoas que fazem com que todos nós estejamos aqui hoje sentados. E a comunidade. A comunidade, sem dúvida, é a maior autoridade de todas, e a mais autêntica de todas, que é a que legitima o mandato, o cargo de qualquer um de nós. E nessas pessoas, eu queria, em nome da nossa querida baixinha aqui, cumprimentar todos vocês aqui presentes e agradecer a vocês. Obrigado pelo carinho de terem saído de seus lares para vir aqui nos ouvir. Querido amigo Rogério Andrade, nosso querido Faustino, presidente desse partido, em qual hoje é uma honra de fazer parte, querido vice-governador Otanencar, prefeito de Alvaro Rosa, Telso, mascarenhas, isso ou não, cumprimento os vereadores, senhores, senhoras aqui presentes. É uma situação onde eu paro para refletir um pouco, e talvez quebre um pouco o protocolo, quando eu digo que eu preciso primeiro conhecer e começar por uma coisa que a gente não pode perder nunca na vida, essa coisa se chama reconhecimento. Agradecimento. E eu não posso começar por outro caminho, senão agradecendo ao PTB, agradecendo ao seu presidente estadual, o ex-deputado João Ivaldo Lucas, que ajudou o Ivaldo, a mim, a você, a todos aqui, a construir essa história de sucesso que tem sido essa administração Ivaldo Rosa, 916, hoje o Juanito Barbosa, e por aí vai. Um homem que teve uma palavra que eu só posso agradecer. É palavra que o homem precisa ter, porque senão ele não é dupla nem os próprios filhos. E no meio político, nós precisamos dar cada dia mais exemplos. Exemplos com atitudes práticas. Exemplos com atitudes que façam que outras pessoas que vejam aquilo se sintam motivadas a entrar na política. Pessoas de bem. O que não é tão fácil. Precisamos exercitar uma coisa chamada humildade. Ao deixar a presidência desse partido do PTB, um partido que está bem estruturado, graças a Deus, aos amigos que compõem o PTB, para ser o vice-presidente com você, Faustino, a gente precisa mostrar que o compromisso moral nosso não é com a vaidade de uma presidência ou com um cargo. É sim com a comunidade. E como eu sei que o compromisso do PSB, Rogério, Faustino, é com a comunidade, não me vaidece qualquer cargo. Eu posso estar no PSB em qualquer posição que eu vou estar no PSB. Porque eu vejo que a preocupação maior é com o povo, é com a comunidade, em servir à comunidade. E é para isso que deve existir um partido político. É para isso que nós, políticos, precisamos existir. Então, o PTB deu carinho nessa faixa que eu pedi que escrevesse foi com muito carinho, parabenizando a todos do PSB e do PTB pela história que vocês ajudaram a construir e com certeza vão continuar construindo ainda mais. Rogério, obrigado pelo convite, amigo. Obrigado, Euvaldo, pela sua quiescência, que participou em todo momento das nossas conversas. Ao deputado João Ivaldo Lucas, que também participou das nossas conversas. Em todos os momentos, foi muito transparente todo esse processo. Eu lhe falei lá de meu tio Vanderlei, que é um colega seu ator pedista, e que teve a honra de ser aprendiz seu no corte. E ali, há muitos anos atrás, eu ouvi meu tio falar do seu caralho. E a gente não tem muitas oportunidades na vida de escrever uma história. Nós podemos criar uma nova história, mas não podemos desfazer uma história criada. E você construiu uma história de sucesso. Ninguém sai do cargo onde você estava para servir de novo a comunidade de uma maneira como você está fazendo se não tivesse compromisso real com o povo. Você mostrou isso como médico, mostrou como político e está mostrando como pessoa a cada dia também. Gente, é uma honra para mim. É uma honra para mim fazer parte desse PSD na minha humildade, simplicidade. Mas eu, minha esposa aqui presente, a doutora Adrela, meus filhos, com certeza vamos fazer o melhor da gente por esse partido, por essa cidade onde é. Com certeza, vamos dar o melhor de nós. E vamos juntos, com todos que estão aqui, fora daqui, tentar construir o que a gente mais quer, uma Santo Antônio cada dia melhor. E você, eu volto, trouxe um desafio muito grande. Você botou Santo Antônio, ainda bem que não é carro, pode passar de 80, não vai ser multado, mas tem uma velocidade absurda no desenvolvimento hoje. A Câmara tem tido a sensibilidade de ser sua parceira, e todos os vereadores aqui presentes, são partes disso. Porque nós queremos um futuro melhor para os filhos e os netos de todos nós. De cada um que está aqui, de cada um que está na Santa Madalena, que está no Irmã Dulce, que está em todos os bairros da cidade, seja em qualquer um bairro que é tão gente quanto qualquer um de nós. E é isso que eu acho que vai ser feito cada dia mais. Contem com o PSD, contem com a gente sempre, naquilo que for para construir uma Santa Antônio melhor, sem a vaidade de dizer que nós temos que ser o candidato A ou o candidato B. Isso vai acontecer na hora certa, no momento certo, e com o respaldo correto. Precisa ser assim. Então, todos os partidos têm sua importância. Não adianta eu estar num partido onde eu ninguém me conheça e eu não posso ajudar. Não adianta um outro também com outro partido que ninguém me conheça, não salva da sua representação e não possa ajudar. Então, todos nós, enquanto partidos, juntos, aí sim, podemos ajudar. Podemos fazer diferença. Gente, obrigado a vocês pelo carinho, pela presença. com certeza, com certeza, tem na gente o respeito, a amizade. Eu, Mauro, já lhe disse e vou lhe avisar de novo. Quero ter o prazer de poder ajudar, no que eu puder, a você fechar sua administração com chave de ouro. Porque Santa Antônio precisa disso. E nós que fazemos política, sabemos que não é fácil fazer uma política decente, uma política séria. Rogério, estamos juntos, irmão, viu? Para o que deve é. Pode, pode, conheça amigo verdadeiro aqui de Santa Antônio, conheça PSD, conheça IPTB e com os outros partidos. Porque eu sei que todos juntos queremos uma única coisa. Alavancar cada dia mais Santa Antônio de Jesus. Obrigado a vocês por tudo. Obrigado.